Fala pessoal, hoje dia de MacMéxico, aqui no Ana Maria Blog, ó, comprei aqui o combão do MacMéxico, batata frita, MacMéxico e água, pedi água, eu fiz essa maldade de pedir água, mas ó galera, deixa eu falar pra vocês sobre os valores primeiro antes de abrir aqui, ó, o MacMéxico, ele custa R$ 26,50, porém no aplicativo não tinha a opção de eu comprar o sanduíche sozinho, ele só podia ser vendido no combo, eu achei isso meio, né, podia ter deixado a gente comprar só o sanduíche, mas tive que comprar a batata e a água também, que eu não queria, aí ficou o combo, ficou R$ 44,90, mas caso tivesse o sanduíche sozinho, eu acho que se você for fisicamente, vai ter sozinho, aí é R$ 26,50, tá bom? Mas no delivery aqui só tinha os dois juntos, então, pra minha tristeza e pra minha alegria, comprei, né, porque tristeza é porque gasta, alegria é porque come batata, então, vamos nessa, ó, vamos dar uma abrida aqui na embalagem, água, como vocês sabem, porque tô gravando todos os dias, então vocês já sabem, né, que todos os dias tem que ter um contraponto, então a gente pede uma aguinha aqui pra dar uma balanceada no geral, aqui temos a nosso, a embalagem 2, que é a embalagem que vende, de fato, o nosso lanche, e vamos abrir junto aqui, né, galera, vamos tirar eles aqui de dentro, ó, tirar aqui a nossa batata, a nossa batata, ela veio meio caída, ó, vamos jogar ela pra cá, olha que maravilha, e vamos tirar o nosso guardanapo, e ele, e o rei, é o rainha dessa receita, que mexe com uma batata por cima, e é claro, batata do pacote a gente também não desperdiça, batata, afinal de contas, né, tem muita batata, que fica aqui no fundo, e não queremos desperdiçar batata, não é mesmo, meus amigos, ó, vamos ver junto, vamos abrir junto, pra não ter, pra surpresa ser pros dois, ó, vamos lá, olha o lance, hein, ó, Mac México pra vocês, olha o lance, é, pum, ó, bonitinho o Mac México, bonitinho, vamos ver, vamos jogar aqui, vamos dar uma arrumadinha, né, pra poder mostrar bonitinho pra vocês aí mais próximo, ó, ele vem com a, que 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 é o Mac México, galera, ó, ele é pão tipo brioche de batata, que é esse pãozinho que vocês estão vendo aqui, ó, pãozinho tipo brioche de batata, é, peito de frango temperado, ó, aqui, ó, peito de frango, ó, peito de frango temperado, ó, a nova maionese sabor pimenta ralapenho, galera, ó, maionese sabor pimenta ralapenho, será que ela tem a ardência do ralapenho? Isso é o que eu tô esperando, né, tomara que tenha, quero que ela seja ardidinha, porque senão não tem a menor graça, e aí alface, né, o alface que também já tá aqui, e o queijo cheddar, que vocês estão vendo a linguinha dele aqui, tem queijo cheddar embaixo e em cima, ó, tem dois, duas fatias de queijo cheddar, tá vendo, ó, tem em cima do hambúrguer, e aqui na linguinha você vê embaixo do hambúrguer, então são duas fatias de queijo cheddar, e ó, ele fica um bombonzinho pra comer, ó, tá vendo, tá, fica bem bonitinho assim, bem aquele, aquele coisinha delícia pra gente dar uma mordida, mas vamos logo, vamos porque, eu, antes vamos provar a batata só, vamos ver se a batata tá, tá crocante, ó, a batata já tem aquela batata, já não tá tão, né, crocantinha quanto da última vez, ela tá uma batata meio termo, não tá ruim não, mas também não tá crocantinha, tá mais friazinha, essa aqui já, já tava ali há um tempinho, deixa eu dar mais uma conferidinha, né, mas eu acho que, ó, ó, mas assim, dá pra comer suavizona também, mas não tá aquela quentinha que vem estralando na crocância, mas vamos ver o sanduíche, que é o que a gente tá mais interessado, e eu tô bem na curiosidade, olho no lance, você olha lá, parece que toda crocância que não tá na batata tá no frango, galera, o frango tá muito gostoso, muito crocante, e ó, o que mais me surpreendeu nessa primeira mordida é a maionese sabor ralapenho, não é só o sabor não, tem picância, olha, McDonald's colocou picância no sanduíche, isso me surpreendeu bastante, porque assim, não é comum um McDonald's que tenta fazer aqueles hambúrgueres sempre pra agradar o máximo de gente possível, jogar a picância dessa, achei legal, galera, achei bem interessante, ó, olha aqui depois da primeira mordida, frangão tá uma delícia, bem crocante mesmo, e a maionese ralapenho foi o que mais me surpreendeu, mega crocante, e ó, o pãozinho tipo brioche, galera, é aquele pãozinho que você, ó, dá uma apertadinha, a maionese desculpina, dá uma apertadinha, ele vai fazendo como se fosse uma caminha, quase um misto quentezinho de McDonald's, sabe, delícia, delícia, quando aperta assim o pãozinho e fica tudo montadinho assim, me lembra uma coisa delícia, tá, achei, achei da hora, e ó, a picância não é pouca não, vamos dar mais uma mordida pra, pra ter a sensação completa, mas não achei pouca, ainda tá na, ainda a picância tá na boca ainda. Hum, olha aí, ó, depois da segunda mordida como é que ficou, ó, dá pra ver que o frangão, é aquele esfrangão bem frangão mesmo, tipo KFCzão, tá ligado, né, aqueles frangos que, sei lá, trituam o frango e ficam uma coisa ruim, é um frango, um pedação de frango mesmo, e ó, a picância é forte, se você não gosta de picante, não é assim, forte. Se você mora na Bahia, come acarajé, isso aqui não é um acarajé, aquela pimenta punk da Bahia, tá ligado, mas assim, se você é uma pessoa igual eu, imagina aquele vidrinho de pimenta vermelha, que a gente coloca lá na geladeira, só dando um grauzinho nas coisas que vai comer, ah, uma feijoadinha, fiz em casa aqui em São Paulo, joga lá uma pimentinha, só pra dar um gostinho, um cheirinho, uma ardênciazinha, é mais ou menos a mesma dessa, aquela, aquele vidrinho vermelho que a gente joga na esfirra de carne, vai comer pra dar uma ardênciazinha, é essa que eu tô falando. Não é uma ardência também que você vai fazer vídeo no YouTube, meu Deus, comi o Mac México e quase morri por causa da ardência, não, não, não tem essa ardência, mas é uma bela ardênciazinha, viu, ainda tá, ó, picantezinha na boca ainda tá, então assim, se você não gosta de pimenta, não pode pimenta, esquece esse daqui, tá, mas como não é o meu caso, eu vou dar mais uma lembrada, porque tá bem gostosinho. Tem que limpar na boca, porque é bastante maionese, mas ó, galera, ele tem, ele não tem uma novidade zona, digamos assim, porque se você pensar naqueles hambúrgueres do McDonald's que eles lançaram, é, é, McTex, lembra? Especial meio mexicano, meio, meio Texas, meio, aquela Tex-Mex que chama, né, que é pegando um pouquinho de cada ali, fazendo burger com um pouquinho do, do, do guacamole e tal, ali tinha mais personalidade, digamos assim, esse aqui, ele não tem tantos elementos mexicanos nele, porque frango, sei lá, do México, salada, é, é, queijo, cheddar, sabe, não tem, o México aqui seria a maionese ralapenho, entendeu? E assim, eu esperava uma ardência, porque se não tivesse ardência, aí não ia ter personalidade nenhuma, ia ser um Mac Catar da vida, mas não, coitado Mac Catar, cara, acabei com o Mac Catar, mas enfim, a ardência da maionese de ralapenho, eu achei que foi muito legal, achei que foi muito acertado, porque tinha que ter, um Mac México tem que ter uma ardência, é tipo você fazer um Mac Bahia e não arder, tá ligado? Qual que é, que dá onde tiraram isso, entendeu? Tem que ter ardência, entendeu? Agora, deixa eu provar só a maionese, que eu tô achando que não tem muito gosto do ralapenho. Não, não, tem gostão de ralapenho sim, tô sendo injusto, eu achei que tem gosto de ralapenho sim. É exatamente como na descrição, maionese sabor pimenta ralapenho, é exatamente isso. Ela tem gostinho de ralapenho sim, e ela tem uma ardência muito grande proveniente do ralapenho. Não é muito grande, Caião, não vai assustar as pessoas, mas é uma ardência. Você não gosta de pimenta, você vai achar estranhão, entendeu? Mas é, ó, uma ardência boa na boca, fica assim, ó, fica formando aquela salivazinha, falando assim, vai me dar mais uma mordida, me dá mais uma mordida, então vamos dar, ó. Hum, hum. No meu ponto de vista, é um McChicken turbinado. Essa é a que é a grande verdade, é um McChicken com pimenta, vai? É o McChicken da Bahia, se liga aí, ó, McChicken da Bahia é esse aqui, ó. Se você falar, chegar lá na Bahia e falar assim, meu, eu quero um McChicken da Bahia, os caras, ó, pimenta, jogam a pimenta e viram isso aqui, ó, entendeu? Ah, seria bom, hein? Imagina o McDonald's fazer, eu tô falando da Bahia agora, fiquei pensando na possibilidade, imagina o McDonald's fazer um Mc Bahia, aí em vez do pão, eles colocam aquela massa de feijão fradinho, né, do acarajé. Nossa, faz um hambúrguer de camarão, meu Deus, imagina isso! Aí a salada coloca um vinagrete, nossa, eu tô indo longe demais. E aí o molho de caruruco, vatapá, meu Deus do céu, o McDonald's ia estourar no norte, galera, nossa! Hum, imagina, imagina esse Mc Bahia, Dona Maria Blog, posta lá no perfil do McDonald's, coloca assim, eu quero Mc Bahia, Dona Maria Blog, não vai entender nada. Galera, seguinte, vamos às notas, eu dou nota 8 pra esse aqui, porque assim, por mais que ele não tenha tantos elementos do McMéxico, eu achei que o McDonald's ousar em fazer uma coisa apimentada, eu achei legal, entendeu? Então a gente tem que ser, sei lá, acho que eu me senti satisfeito. Por mais que não tivesse o... Queria um pouco mais de elemento do McMéxico, talvez servia ele, de repente o lanche ser assim, mas servir uma porção, em vez de batata frita, acompanhar uma porção de nachos seria uma coisa legal pra caramba, entendeu? Já daria mais um elemento e acho que fecharia com chave de ouro essa estilização e tal, acho que seria legal. Mas como não foi o caso, eu achei que... Pô, eu fiquei satisfeito, um Mc Chicken turbinado de ralapenho, mas satisfez o meu paladar. Então eu comeria, voltaria toda terça-feira pra comer com certeza, porque eu achei uma delícia. E é isso, ele é bem levinho, bem mais leve que o Mc Brasil, não tão saboroso quanto, mas vale a pena. Beleza, galera? Então é isso, um grande abração pra todo mundo e não se esquece, tem mais dois vídeos aqui, tô postando McDonald's todos os dias, tá? E aqui também tem vídeo todo dia às 19 horas, então de segunda a segunda, inclusive nos finais de semana, todos os dias, às 19 horas, você vai voltar aqui e vai ter vídeo novo pra você assistir. Beleza, galera? Um grande abração que eu vou terminar de comer, ó. Olha que bombonzinho de delícia que eu tenho aqui pra terminar de comer, ó. Valeu, galera, um grande abração, beijo e eu fui. Tchau, tchau.